Jornalista Timorua Naintolo se arranca para o Vaticano, onde acompanha o Papa Francisco durante a visita para a Ásia. Governo na Igreja decide o jornalista Timorua Naintolo, o Rússi Média, RTT, LEP, GMN, no Tatoli IP, onde arranca para o Vaticano e a Loro Ronulo Resinual Fulangné, atual a cobertura da viagem pastoral Papa Francisco Nha, na nação Sira e a Ásia, na Indonésia, Papua, Nova Guiné, Timor-Leste, no viagem Icos, na nação Singapura, Rafa, em Fila, Baroma. Coordenador comissão e organizador da média local, Padre Bento Barros Pereira, até tem, e a nessa oportunidade de ir para o jornalista Timorua Nha, também é uma oportunidade onde acompanha o Papa Francisco Nha viagem. Encontro jornalista nintolón de batu a Vaticano, ele é RTT, ele é Jemen, ele é Tatoli, ele é Santa Rosa vizos e jornalista nintolóns de jornalismo. Nhe pedo, ele é a missa dia que ele já tem um hijo com um Papa. Ele é vôo Papa, ele é jornalista, quando ele é 5-7 a.s. Ele já tem um hijo com o Papa durante o viagem, e a torre de Nova Guiné, mas Timor, depois o filho fala em Roma, depois o filho fala em Maifal. O filho fala, representa o Timor, com certeza, representa o Timor. Os jornalistas não representam o serviço do Timor. Depois o filho fala em Maifal, então o serviço tem o interesse público do Timor ensinado, mas a maioria somos católicos e temos relação com o Papa em uma visita. Então o serviço é importante para a informação do Timor. E depois temos ligação com o Vaticano e ligação com a Média. Depois a gente tem que participar e ter uma ligação. E depois temos uma ligação com a Média. A Média é uma ligação com o jornalista profissional, e a gente tem que participar de uma ligação com o jornalista. Portanto, a oportunidade de aqui é. Então, desejo-se-se-se-se-se-se-se. Bom sucesso e ser esse jornalista. Se-se-se-se durante o Papa em uma visita no Tomac. Quando se-se-se-se-se, acompanha o Papa em uma visita no Tomac, o entrega-se-se-se com o bilhete. E o itinerário se-se-se-se, o ato-líu, não é o entrega. Quando se-se-se-se, o Papa em uma visita no Tomac, não é o filho fala. Normalmente, o Papa se hala a conferência e havia uma letra, quando o filho falou não vai. Então, não é o que será, tem que ir, mas o filho falou, mas o filho falou, mas o filho falou todo de Roma, não vai. Jornalista Timorua Naintolo, nebe atuaranka para o Vaticano, a Nessan Delfim de Oliveira, Rússi Giemeni, Filomino Martins, Rússi Tatoli IP, Nova Virgínia do Santo Silva, Rússi Artetélia IP, nebe se amuto com jornalista, na Inualunulu Resin Lima, pode acompanha o Papa Francisco em uma visita na nação Síria e Ásia. Equipa Cobertura, Giemen. Tchau.